É pra tocar no paredão Chega de sofrência Agora vai ser parra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem é Pra vaquejar eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou Volta a piseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar eu vou Volta a piseira eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou Volta a pegada eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair Me divertir, vou pro rolê Quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser parra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem é Pra vaquejar eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou Volta a piseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar eu vou Volta a piseira eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou Pra vaquejar eu vou Volta a piseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar É risadinha no secado que é você vai É pra dançar Agarrado no canto Hoje é a toa de vai Aredão, que som é esse? Aredão, que som é esse? Aredão, que som é esse?